Estudantes de 18 cursos de graduação vão participar este ano do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A prova será no dia 20 de novembro. A relação dos cursos que vão ser avaliados está no site do Ministério da Educação. O ENAD avalia o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar.